O Movimento dos Coletes Amarelos realizou protestos na França pelo 11º sábado consecutivo. A manifestação registrou uma participação menor em relação à semana passada. Segundo o Ministério do Interior do país, em torno de 22 mil pessoas participaram dos protestos em toda a França, sendo aproximadamente 2.500 em Paris. No sábado anterior, os protestos concentraram 27 mil pessoas em todo o país. Na capital francesa, as forças de segurança utilizaram bombas de gás lacrimogênio para conter os atos na Praça da Bastilha. As manifestações dos coletes amarelos começaram no dia 17 de novembro do ano passado em protesto contra a alta dos combustíveis.